Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer como fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjos da minha Guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, faço este tempo de oração contigo, estes 10 minutos de oração, onde quero muito descobrir quem Tu és. Quem é que Tu és para mim? De um Evangelho segundo São Lucas. Um dia, Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes, quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam, uns, João Batista, outros, que és Elias, e outros, que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu, és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem, fosse a quem fosse. E acrescentou, o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O Senhor ofereces-me esta palavra, e a grande pergunta é, quem és Tu? Quem sou eu? Perguntas Tu. Quem dizem os homens que eu sou? E quem dizem vós que eu sou? E, por isso, a pergunta é, quem és, Senhor? Eu quero responder à pergunta que Tu me fazes. Quem sou eu? Isto fez-me lembrar logo a um jogo que eu jogava quando era miúdo, o Quem é Quem? Tínhamos dois tabuleiros com uma série de fotografias, imagens, bonecos, de homens e mulheres muito diferentes. E tínhamos que acertar no outro, naquilo que o outro tinha como figura principal e o outro tinha que acertar na minha figura. E então começámos a fazer aquelas perguntas. Quem Tu és? Nessa personagem, é homem ou mulher? Tem cabelos longos ou curtos? Usa óculos ou não usa? Tem barba ou não tem barba? Qual é a cor do cabelo? É cor loira ou é castanha? E às tantas ali de perguntas que tinham que ser simples, diretas, que não podiam ser, pois, muito, não podiam ser muito completas, quer dizer, coisas muito simples, não era para ser uma descrição permonizada, mas uma coisa simples, descobri quem é que era a personagem do outro. E parece que, Senhor Jesus, estás a fazer aqui um jogo do Quem é Quem comigo? Quem é que Tu és? Quem é que eu digo que Tu és? Quem é que os outros dizem que Tu és? Quem és, na verdade? E parece que estamos aqui a brincar com este jogo do Quem é Quem. Mas a verdade é que Tu queres saber mesmo Quem dizem os homens que Tu és? Quem digo eu que Tu és? Senhor Jesus, ajuda-me a encontrar quem Tu és. Se calhar sei dizer, pois, és o meu Salvador, és o Messias, és aquilo que foi batizado por João Batista, és aquele que nasceu em Belém, numa gruta, és o filho de Maria, és o filho de José, mas estiveste perdido no templo. Sem dizer uma série de acontecimentos históricos, factos de Tua vida. Mas quem é que Tu és? Será que eu consigo descrever mais quem Tu és ou fico apenas por acontecimentos e por palavras que outros me disseram e eu apenas repito? Quem é que Tu és para mim? Às vezes podemos passar a alturas da vida em que até temos dúvidas. E eu, quem sou? Mesmo há dias a falar com um par de namorados que acompanho, em que ela e eu, às tantas se perguntavam, mas... Ela perguntava-lhe, mas quem é ele? Quem é que é ele a verdade? Será que eu estou a ver mal? Será que estou aqui, pois, aqui com um desejo tanto de namorar com ele, que há tantas não sei quem ele é, e estou a pintar, a pintá-lo de uma outra forma do que ele é na verdade? E ele próprio dizia-lhe, quem é que eu sou? Eu não quero ser o este, que fez este pecado, que... Pois não. E é verdade, nós não somos o pecado. Mas então quem somos? Quem é Jesus? É uma grande pergunta. E é muito real. Nós podemos viver uma vida inteira e às tantas... Não sabermos quem é Jesus. Sim, foram 10 anos de catequese que fizeste. E depois? O que é que isso muda? Se não descobris quem é Jesus? Sabes dizer uma série de coisas externas a Jesus. Sabes localizá-lo no tempo, no espaço. Mas mais do que isso, já não és capaz de fazer. Estás a começar um novo ano da faculdade, quem sabe a começar os primeiros tempos da faculdade, o primeiro ano mesmo, ou mesmo a acabar um curso. Se calhar estás a começar um ano como pai, como mãe, depois a acompanhar os teus filhos nos primeiros tempos da escola. Estás a começar um novo trabalho, quem sabe. E nas paróquias estamos a começar também o novo ano. E é bom que ao começar este novo ano nos perguntemos o que é que andamos aqui a fazer. Porque podemos correr o risco de estar muitas vezes a fazer coisas de Jesus sem saber quem ele é. Muitas vezes andar com ele e andar atrás dele sem tocar na pergunta essencial, sem descobrir quem ele é na verdade. Porque estes homens também andavam atrás de Jesus. As multidões ouviam Jesus. E no entanto, pelos vistos, não percebiam nada. Alguns achavam que ele era João Batista, outros que era um dos profetas, outros que era Elias. Pois, mas não era nada disso. Parece que estavam lá, viam Jesus a fazer, mas na verdade não sabiam quem ele era. E não entendiam, e não foram atrás da essência dele. Foram atrás de acontecimentos, de milagres que fazia, depois que enchiam o olho, que ficavam espantados, que... Mas não era o essencial. E por isso, Senhor Jesus, ajuda-me a ver quem tu és. Quero mesmo ser eu a responder a esta pergunta. Porque tu perguntas-me a mim, hoje. E tu, quem dizes que eu sou? Estás-me a perguntar a mim? A mim, concretamente? Na minha história? Na minha vida? Na etapa em que percorro? O caminho profissional, académico? É a mim que me perguntas. Pois, apesar de ser um tempo para focar-nos tudo, para começar a dar o litro, não é só na época de exames, mas é desde já, nas aulas, a estar atento. Também é verdade que, se calhar, vais querer, na sexta-feira, no sábado, no domingo, parar um pouco da semana de... Sexta-feira à noite, claro, da semana de trabalho, da semana de estudo intensa, e se calhar vais querer distrair-te um pouco. Então, deixo-te aqui uma sugestão de poderes ver uma série, se tiveres na Netflix, procura-a, que ela está lá, que se chama O Espião. E que conta a história de um homem chamado Eli Cohen. Um homem real. Aconteceu mesmo esta história. E, às tantas, ele era... Pois, bem, a série vai dizer, não vou fazer spoiler, mas... A série conta como é que ele se torna espião. E ele vai assumir uma personagem para entrar num país como espião. E, a certa altura, a meio da série, quando ele entra de tal ordem nesta personagem, pergunta... Quem sou eu? Ele fica baralhado e já não sabe bem dizer quem ele é. Porque vive duas pessoas numa só. Ele, com a esposa, com o resto da família dele, é uma pessoa. Mas, quando está em missão, num país, como espião, é outra. Totalmente diferente. E, às tantas, pergunta-se. Mas, afinal, quem sou eu? Já não sei quem sou. E, apesar disto ser uma história muito relacionada com uma época, com uma missão específica, ela ajuda-nos a pensar nisto. Como é que eu descubro quem sou e descubro quem Jesus é? Como é que isso pode, realmente, ser essencial? Perceber que não chega a estar uns anos a fazer umas coisas e que não é porque eu vestia um fato diferente que mudei quem sou. Quem eu sou depende muito mais do que está no interior do que o que está no exterior. O exterior pode ajudar, claro que sim. Mas o interior fala muito mais. E, por isso, é bom que eu saiba interiormente. Não só quem eu sou, mas quem é Jesus para mim. Talvez esta série também te ajude a poder dar conta de que há muito mal também no mundo e muita corrupção e também histórias verídicas de gente que sofreu a procurar, pois, caminhos. Não digo que este homem fez o melhor como espião, mas mostra-nos como é que geopoliticamente, pois, se consegue desenvolver uma história e como é que se passou nos anos 60. Pois, uma das crises e países como aqueles que aparecem nesta série, que ainda hoje, pois, têm conflitos e têm guerras também a acontecer. E tudo isto ajuda-nos também com a Nossa Senhora, que, pois, nos mostra quem é realmente Jesus. Foi a primeira a trazer-nos Jesus, é também a primeira a falar-nos sobre Ele. Que, por interação de Maria, nossa querida Mãe, sabemos descobrir melhor quem é Jesus. Doutro, graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicares nesta meditação. Peço-te ajuda para os que pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha Guarda, intercede por mim. Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha Guarda, intercede por mim.